Eu hoje estive pensando No que eu posso fazer Para você perceber O amor que tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Hoje eu não quero mais nada E vivo só para amar você No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Eu sempre busco em meus sonhos Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar Eu te amo, meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Já não posso viver Sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Na solidão dos meus dias Na solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite Chega comigo a morar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar No meu castelo de sonhos Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vive a bailar Eu te amo, meu bem Mais que a minha vida Já não posso viver Sem o seu olhar Sem o seu olhar Sem o seu olhar Você vive a bailar Eu te amo, meu bem E você vive a bailar Você vive a bailar Obrigado.